Vamos lá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ramon Santos e esse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Claro que sempre que a gente cria um canal no YouTube, a gente pensa assim, ah, eu vou ter um milhão de inscritos, eu vou ter milhões de visualizações, eu vou ficar rico com isso. Só que quando a gente entra no YouTube e que a gente dá o primeiro passo, várias perguntas aparecem, a gente não sabe necessariamente para onde ir. Uma vantagem muito interessante é que aqui mesmo no YouTube tem vários criadores de conteúdo que dão para a gente essa informação. Pela minha experiência até agora, se você começa do zero e você acredita que você tem as informações para ir sozinho, provavelmente você vai falhar. Bem, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, nós estamos nesse momento no canal VIVIM. Algumas informações já foram preenchidas aqui. A gente já aplicou as técnicas macro e a gente tem algumas informações. Vamos então ao que temos aqui na ordem. Primeiramente, foi criada uma marca, a VIVIM. A criação da marca VIVIM, ela parte do momento em que você pensa, tá? Eu vou ter um canal. Então, pensar no VIVIM foi um parto. De fato, construir essa marca, eu acho que durou dois ou três dias a gente pensando em, sei lá, 150 nomes. Uma coisa que valeu muito a pena foi exatamente entrar no YouTube e pesquisar como definir um nome para o meu canal. Isso casou perfeitamente com o que a gente queria para nomear o nosso canal. E deu muito certo, a gente está muito feliz com esse nome. E aí, a partir da criação da marca VIVIM, a gente já começa a pensar em hashtags, nos arrobas, ou seja, nos perfis que a gente vai estar utilizando. E é o que a gente começou a fazer. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu não sou designer. E eu utilizei para isso o próprio Google Apresentações. Ou seja, além de construir uma boa capa, uma boa marca, eu comecei a fazer as publicações. E aí vem um grande ponto. Eu tinha uma publicação, que era essa aqui. Eu tinha um vídeo que eu fiz aleatoriamente num festival em São Paulo. Só que uma das coisas que eu fiquei muito ansioso foi não parar só ali e esperar a semana seguinte para fazer a gravação de um segundo vídeo, pensando em aplicar todas as melhores técnicas e fazer o vídeo perfeito. Eu acho que perfeito é uma palavra que não vai funcionar para vocês. Talvez no primeiro ano. A estratégia foi, vamos pegar alguns vídeos que nós já temos. Eram vídeos que eu tinha desde 2019. Eu tenho muita informação aqui que me ajudou nesse sentido. Então, depois de ter feito aqui essas primeiras edições e ter partido aqui para uma segunda playlist, ou seja, um segundo ciclo de vídeos publicados, eu já conseguia fazer thumbnails talvez melhores. E eu consegui evoluir exercitando. Claro que eu quis que todos os vídeos fossem o melhor possível, mas não perfeito. Então, por isso eu consegui fazer muitos vídeos. E por isso eu consegui ter, de fato, dados como eu tenho agora para poder fazer análise. E conseguir vencer esse primeiro momento, que é o momento da introdução de um canal. Tá bom? Bem, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês porque eu recebi essa nova conquista chamada Mil Visualizações. E ela me diz, mais dos seus vídeos estão sendo vistos com frequência. Além de ter mil visualizações, como vocês podem ver aqui nesse conteúdo, 10 mil impressões. Uh! Tô rico! Longe disso! Mas eu queria mostrar para vocês exatamente o que eu conquistei até agora. Em uma semana e meia. Primeiramente, vamos entender aqui o painel. O que é que eu tenho aqui nesse momento. E algo que tá, tipo, me consumindo, que é a meta de atingir os 100 primeiros inscritos o mais rápido possível. Esse valor. 100 usuários inscritos. E se você tá vendo esse vídeo agora, vai lá, se inscreve, porque você vai ajudar a gente a atingir os 15 que faltam para a gente bater 100. Além do painel de estatísticas, a gente tem diversas informações aqui, mas eu quero, de fato, avançar logo para as estatísticas principais. E falar sobre esse ponto principal, que é mil visualizações, 10 mil impressões. Não venha aqui na parte de estatísticas toda hora, porque você vai ter dados que não estão sendo atualizados necessariamente em tempo real. Ou o sistema não atualiza todo tempo, então, na primeira semana, talvez você acesse realmente diariamente, mas não acesse toda hora, porque você só vai sofrer de ansiedade. Eu sugiro que você acesse, por exemplo, 10 horas da noite, durante todos os dias da sua primeira semana. E aí você consegue entender o que é que tá acontecendo ali, tá? A gente atingiu nossas primeiras mil visualizações, pra gente, isso já é uma conquista sim. Afinal de contas, a gente percebe que há uma variação e é o que remunera. Eu queria destacar aqui alguns pontos. Veja que a gente fez uma publicação de um vídeo, de apenas um vídeo, no dia 24. E no dia 30, nós publicamos dois vídeos. No segundo dia, nós publicamos vários vídeos e o nosso principal, que é o Revelando São Paulo 2022. Esse vídeo aqui é o nosso carro-chefe hoje, mas não necessariamente no dia que ele foi postado, ele trouxe todas as visualizações. Então, muito provavelmente, esse pico que aconteceu no dia seguinte é relativo a ele e não necessariamente ao vídeo que foi publicado aqui. Mas algo que aconteceu aqui, bem interessante, é o próprio vídeo, como fazer um filé de frango. Veja que o nosso canal é um canal de viagens e nós publicamos aqui nesse momento, porque a gente viu uma técnica interessante e viu que era possível. Mas foi uma experiência. E o resultado também foi muito interessante. O segundo vídeo mais visto é hoje esse aqui. A gente já atingiu 32 horas de exibição, então a gente ainda tem muita estrada pela frente. Os nossos inscritos, eles vieram crescendo. A gente teve alguns esforços que culminaram nesse resultado de manutenção da quantidade, mas ontem nós não tivemos nenhum inscrito. E foi muito claramente por uma estratégia de não continuar mendigando o inscrito. Isso vai acontecer muito. Talvez isso seja necessário para você atingir a primeira meta, que são os 100. Mas não sugiro que vocês continuem depois dos 100. E se você mendigar até mil inscritos, você não está realmente conquistando uma audiência. Diferentemente se esses mil inscritos forem orgânicos, a probabilidade dos 2 mil, dos 10 mil, dos 100 mil, do 1 milhão, sejam muito mais prováveis. Beleza? Então, esse foi o nosso perfil. E é o que eu queria demonstrar aqui. Esse pico, o YouTube estava recomendando a gente. Mas o que aconteceu? Mesmo o YouTube, ele tendo entendido que a gente vinha num fluxo interessante, algo que não necessariamente foi na contramão, mas que teve sim uma referência, foi a taxa de clipe. Pelo que o YouTube mesmo fala, que a maioria dos canais estão entre 5% e 2%. 5,6% para a gente ainda, aparentemente é bom. Se você publicar muito e você não ter um cuidado e uma estratégia tão grande, é mais um vídeo. O YouTube não necessariamente vai lhe recomendar, se você não fizer um bom trabalho. Publicar alguns vídeos, talvez 10 vídeos e ver o que acontece, inclusive com cada um dos vídeos, é muito interessante, tá bom? A gente recebeu algumas visitas estranhas de outros países. E aí eu gostaria de mostrar para vocês exatamente as pesquisas no YouTube, porque talvez esse aqui seja o principal aspecto que você precisa trabalhar. E como vocês podem ver, vou aumentar aqui um pouco a tela, a gente conseguiu a maioria das pesquisas, independente do fato de ser relevante ainda em quantidade, a gente já começa a entender o que as pessoas procuram para nos encontrar. Vocês podem ver que o próprio festival hoje foi o principal, depois a cidade que a gente visitou, e diversas outras informações que estão de fato no nosso vídeo. Então, quando você entende isso aqui, e você começa de fato a aplicar melhor a estratégia, isso vai acontecer de forma ainda mais interessante no seu canal. Bem, pessoal, eu queria terminar aqui e dizer para vocês, olha, isso aqui é um compartilhamento de experiência do que a gente está aprendendo. Eu vou fazer outros vídeos caso esse vídeo realmente tenha engajamento, e vou continuar mostrando isso aqui. Vou fazer algo mais ainda estruturado, apresentar todos os outros dados e dizer para você, você acabou de criar o seu canal, você tem uma semana, você tem 15 dias do seu canal, vamos compartilhar informações, vamos aprender juntos. Deixe as dúvidas aqui que a gente vai responder todas elas com as informações claras e transparentes do que a gente faz, tá bom? Então, muito obrigado, valeu mesmo por estar acompanhando, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, beleza? Beleza?